Tá tudo congelado. Massa de bolo. Olha, essa massa de bolo é ótima. Vou mostrar pra vocês. Não sei se vocês conseguem enxergar. Vocês estão enxergando o tanto de cristal de água que tem aqui? Hein? Vocês estão enxergando o tanto de cristais de água que tem aqui? Dá pra vocês enxergarem daí? Olha aqui, isso aqui é tudo cristal de água. Ó, tá vendo? Beleza, então tá bom. Só pra vocês entenderem que eu vou falar sobre isso. Vou começar a live falando sobre validade, tá? No freezer, no freezer, a validade é de 90 dias. 90 dias. No congelador, a validade é de 45 dias. E na geladeira, a validade das massas é de 10 dias, tá? Então, no freezer, a validade é de 90 dias. No congelador, 45 dias. E na geladeira, 10 dias. Só que isso tem variação. Isso não é assim. Ah, isso é regra. Não, vai ficar 90 dias congelado. Não, não é assim que funciona. Por quê, gente? Vou explicar o porquê. Tudo tem formas de você congelar. O que que acontece? No ar, são coisas que a gente não vê. Existem micro-organismos, certo? E esses micro-organismos é que fazem com que o alimento estrague, fazem com que o alimento vá ficando mais velho, né? Beleza, até aí beleza. Quando você coloca ele dentro do freezer e você atinge altas temperaturas, não é que esses micro-organismos, eles somem. Não. É como se esses micro-organismos adormecessem. Eles dormem ali por um tempo, sabe? Eles estão dormindo ali por um tempo. E quando você tira ele do freezer, eles começam a reagir novamente, tá? Então é exatamente por isso que você, cara, isso é regra. Você não pode, tipo, eu descongelei esse bolo, eu vou congelar ele novamente, tá? Então eu perco toda a validade do meu produto. Então eu não tenho como, ó, eu descongelei esse bolo, vou usar, ah, usei, putz, sobrou, pô, vou congelar de novo. Não, não dá pra você congelar de novo. Aí você precisa usar o seu material, usar o produto que você tiver fazendo. Igual esses bolos, eles vão ficar aqui enquanto eu tô fazendo a live? Provavelmente eu não vou poder, provavelmente não, eu não vou poder voltar isso pro freezer, tá? É, vamos lá. Qual é o problema do freezer? O problema do freezer é o seguinte. Não sei se vocês sabem, mas a variação do freezer, ela, até a temperatura ambiente que tá no nosso dia a dia, ela impacta no freezer, ela impacta no nosso congelamento. Claro que isso são coisas que nós, leigos, a gente não vai ficar se matando, a gente não vai ficar, sabe, é, putz, qual a temperatura que tá, até porque, gente, se vocês forem profissionais mesmo da área, vocês têm que ter um freezer na cozinha de vocês, um freezer não, vocês têm que ter um termômetro na cozinha de vocês, tá? Por lei é preciso ter, a gente precisa saber qual é a temperatura que tá na nossa cozinha, pra que a gente possa trabalhar com a temperatura do nosso freezer. Porque cada vez que você abre o seu freezer, a temperatura ambiente impacta aí na temperatura do freezer de vocês. E aí começa essa variação, essa oscilação, né? No congelador, então, gente, no congelador pior ainda, tá? Ó, no congelador é pior ainda. Por isso que no congelador a validade é bem mais baixa. Justamente porque tem muita oscilação de temperatura. Então, se você tem um produto, tem um produto, né, congelado lá, vai, a 25 graus, menos 25 graus, e ele se mantém por menos 25 graus, independente do que for, a validade dele é de 90 dias certinho. Agora pensa, você tem lá menos 25 graus, só que, meu, você pegou numa época que tá um calor, mas tá um calor, um calor, um calor, um calor, e você abre o freezer e tira o freezer, e abre o freezer e tira o freezer, você acha que o seu alimento, ele vai ter a mesma validade. Não, ele não vai ter a mesma validade. Eu não vou entrar fundo nesse tema, por quê? Porque, cara, eu acho que isso são pra cozinhas industriais, pra cozinhas que já são profissionais, cozinhas que realmente tem que ter esse cuidado, empresas, né, fabricantes que trabalham só com congelamento, que não é o nosso caso, na verdade. Não é o nosso caso, tá? Apesar de que tudo isso são coisas... Eu indicaria pra vocês todas fazer um curso de congelamento, tá? É fundamental vocês terem noção de como congelar o produto de vocês, e como descongelar o produto de vocês. Outra coisa que eu quero falar, o nosso produto, o nosso freezer, o que que acontece com o nosso freezer, tá? Como que a gente... Uma dica pra vocês. Como que vocês conseguem manter o produto de vocês por mais tempo, conservado por mais tempo? O nosso freezer, vamos lá, ele tem 120 litros, né? A capacidade do nosso freezer é de 120 litros. Aí, o que que você faz? Você vai lá... Oi, perdão. Você vai lá, pega 200 litros de coisa e joga dentro do seu freezer. E aí, o seu freezer, ele tem que trabalhar muito forte, ele força muito o motor, né? E ele não consegue atingir a temperatura ideal pra poder congelar o seu produto. Por quê? Porque você socou coisa lá dentro do seu freezer. Mesma coisa, você vai no mercado, cara, faz um monte de compra, um monte de coisa, né? E aí, você chega na sua casa e fica enfiando, enfia coisa que até não cabe, né? Você vai... Aí, você começa a tirar a forminha do gelo, começa a tirar as coisas, tudo pra socar a coisa dentro do freezer. Você imagina o quanto que o seu freezer vai ter que trabalhar pra que ele possa chegar na temperatura ideal pra poder congelar todos aqueles produtos. Então, qual que é a dica que eu vou dar pra vocês? Use aí, pelo menos, 10% da capacidade do seu freezer. Por quê? Porque você vai ter um congelamento muito mais perfeito, muito mais uniforme. Então, por exemplo, vai, eu tenho tudo isso aqui pra congelar. Peraí. Eu tenho tudo isso aqui pra congelar, certo? E o meu freezer, ele é pequeno, né, ele... Peraí. E o meu freezer é pequeno, tal. O que que eu vou fazer? Eu vou manter algumas coisas sobre refrigeração de geladeira e vou pôr pra congelar esse aqui. Daqui, gente, uma horinha, mais ou menos, eu venho e ponho esse aqui pra congelar. Depois de um tempo, eu venho e coloco o outro. Então, eu vou colocando a cada 10% da capacidade do meu freezer pra quê? Pra que ele possa ter um congelamento muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais uniforme. Então, para de socar as coisas dentro do freezer de vocês, porque não é assim que o freezer funciona. Aí, fica lá, dois dias, tentando... O freezer, coitadinho, tentando congelar todo um monte de coisa que você botou lá dentro, aí não congela, seu produto estraga muito mais rápido, aí você fala, nossa, esse freezer é uma bosta. Não, não é o freezer. É a forma que você está manuseando o seu freezer, entendeu?